Oi, oi, Honey Baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. Eu sou a Luísa e hoje a gente vai falar de Barbie. Não do filme, porque no momento que eu tô gravando ele ainda não saiu. Mas vamos falar dela, a boneca Barbie. Pois é, gente, a gente piscou e já tá chegando o dia de assistir Barbie nos cinemas. Eu já tô aqui pronta, ou será que não? Porque não é esse o look que eu vou usar pra ver Barbie. Já vou deixando aí avisando a vocês. Mas eu já estou pronta pra assistir o filme da minha boneca predileta. E eu espero que vocês estejam também, porque tá chegando aí dia 20 de julho, quinta-feira. Vamos assistir, vamos lotar os cinemas de rosa. Eu acho que nesse dia eu vou ver tanta gente usando rosa, o quanto eu vi quando Meninas Malvadas fez 10 anos de lançamento e caiu numa quarta-feira. Então foi todo mundo de rosa para a faculdade. Foi um dia, assim, histórico na minha vida. Mas pra comemorar esse grande evento, esse grande dia na vida de nós, Barbie maníacas, de nós Barbie girls, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês com algumas das Barbies que eu tive durante a minha infância. E eu já quero dizer que esse vídeo provavelmente vai irritar muitos colecionadores, porque tem Barbies aqui que eu sei que são muito risadas por colecionadores, principalmente Barbies de filme. Elas não estão num estado perfeito, impecável, que você encontraria. Numa caixinha, por exemplo, que você compraria de alguém. Mas eu já vou deixando claro que eu tive essas Barbies criança, então eu brincava com elas. Por isso que tá faltando um sapato, um acessório aqui, outra colar, uma que não canta mais, uma que não acende mais, faz parte do negócio, porque eu aproveitei essas Barbies muito quando eu era criança e eu ainda as tenho como forma de não aguardar esse resquício da infância que ainda sobe no meu interior. Mas antes de revolucar colecionador, eu quero falar com você que tá chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo, espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar pra ver mais vídeos, é só se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo, você não paga nada mais por isso. E também ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Pois muito que bem, gente. Eu tô com duas Barbies aqui no meu call, então eu vou começar por elas, porque vai ser mais fácil pra mim. A primeira que eu trago aqui pra vocês é a Barbie Magia de Alados. Essa é a Princesa Ânica. Ela ainda, por incrível que pareça, está completinha. O cabelo dela não tá igual ao original, porque ele ficou bem embolado. Quando eu disse, eu brincava com essas bonecas, muitas delas estão com um sapato faltando, um acessório faltando aqui, outra colar. Mas é porque, como eu disse, eu brincava com esse boneco. A única coisa que a Ânica não está mais na presença é uma lantejoula que vinha grudadinha aqui na coisinha dela, na gargantilhazinha dela. O cabelo dela originalmente era um cacheados mais próximo do meu, só que eu não consegui recriar isso. O cabelo dela estava super embolado. Mas eu fiz esses cachos aqui com canudos, que eu achei que ficou bem legal também. Ela ainda tem a coroa dela presinha na cabeça, o vestido original que troca, né? Pra quem não viveu essa época das Barbies de Filmes, que faziam alguma coisa, né? Porque eu soube que as Barbies de Filmes mais recentes não faziam nada. Mas a Ânica, ela tem um vestido que muda, né? Ela tem essa charpezinha aqui também, que ainda está inteira. E o vestido dela muda. Esse é o vestido principal, que é a Lilás. É um dos vestidos de Barbie mais lindos que eu já vi na minha vida. E aqui atrás ele abre, ele não é de velcro, como os vestidos de Barbie geralmente são. Aí você levanta o bracinho dela e você gira. E aí você tem esse vestido branco, que era o vestido dela de patinação. Porque ele é um pouquinho mais curto do que o outro. E ele fica com a outra saia, como se fosse uma capa atrás. Também é muito lindo. E eu acredito que eu só tenho a roupa oficial da Ânica ainda, porque esse vestido simplesmente não sai do corpo dela. Outras Barbies de Filmes que eu tive na infância, como por exemplo a Princesa Nelly, da Princesa Plebeia, eu simplesmente perdi o vestido. Eu perdi o sapatinho. A única coisa que eu tenho é a boneca que está precisando desesperadamente de uma reforma. E se eu não me engano, eu ainda tenho a gatinha Serafino também. A miniatura que vem com a boneca. Mas no caso da Ânica, a Ânica está completasso. Ela tem aqui o vestido, a e-charpezinha, os sapatinhos dela e também a varinha de luz. Deixa eu pegar ela aqui pra você. A boneca da Ânica é uma das únicas princesas dessa de filme que não vinha com o mascote, mas ela vinha com esse acessório que é a varinha de luz. Ela vem com a salsinha pra você encaixar na mão da boneca. E ela costumava acender esse Pegasuszinho que tem aqui. Mas obviamente, gente, essa Barbie foi lançada quando? Em 2004? Aqui diz 2004. Então eu vou chutar 2004. E já vão quase 20 anos aí dessa boneca. Então é meio impossível esse troço ainda acender. Talvez se eu trocar as baterias, se não tiver derretido dentro do negócio, ele acenda no futuro. Mas aí tem um botãozinho aqui que você aperta e isso aqui deveria acender. Essa é uma das únicas Barbies que eu tenho que ainda tá completa com todos os acessórios originais. E eu fico muito feliz. Pá, consegui pegar. Eu fico muito feliz de ainda ter ela completinha, mas não, gente, ela não tá vendo. Porque ela é minha Barbie e eu gosto muito dela. A segunda boneca que eu trago pra vocês, ela não era da minha coleção original, que é essa daqui. É uma Tereza, na verdade. Que é a Tereza de Feliz Aniversário do ano de 1996, que por acaso é o ano que eu nasci. Essa boneca chegou pra mim porque uma das amigas da minha tia tinha uma filha que também tinha muitas barbas. E quando a filha dela se tornou adolescente, deixou de brincar e tal, ela deu as bonecas dela pra mim. Então, essa Barbie foi uma das que vieram nessa leva, né? Então, essa Barbie, eu não brinquei tanto com ela. Ela ficou mais guardadinha e tal. Tanto que eu só descobri recentemente que ela era a Barbie de 1996. Mas, enfim, tem essa linha, né? Que é a Birthday Barbie, que são Barbies que vêm comemorando aniversário, né? O vestido dela, como vocês podem ver, tem um monte de balões de festa. Ela, eu não tenho os sapatos, mas também os sapatos dela não vieram quando me deram ela. Mas o vestido dela eu acho lindíssimo. Eu tentei restaurar também o cabelo dela o mais próximo do original. Eu acho que ela vinha com uma trancinha. Então, eu fiz essa trancinha aqui e botei esse elastiquinho rosa pra poder combinar com a cor do vestido. O cabelinho dela também tá bem lavadinho. Talvez eu tente fazer aquela coisa dos canudos também pra deixar ele ondulado. bonitinho e fazer essa trança de novo, porque ela tá pro alto, assim. A trança, ela tá pro alto. Mas o certo seria ela cair aqui, do ladinho da cabeça dela. Mas eu gosto muito dessa boneca. Como eu disse, ela não tá completa, porque, né, faltam os sapatos. Eu não sei se ela vinha com mais algum acessório além disso. Ela foi de segunda mão. Ela tem um anelzinho aqui na mão dela, né? Um anelzinho de pérola, combinando com o jupinho e ela de pérola também. Mas eu acho essa boneca lindíssima. Eu gosto muito de ter ela na coleção. Apesar dela não ter sido de primeira mão pra mim. Ela veio de segunda mão, mas eu acho ela belíssima. Eu vou ver se eu acho sapatinhos que combinem com ela pra botar e talvez até um suporte pra colocar ela assim na minha escrita. Mais uma Barbie de filme que eu trago pra vocês é a Rosela da Princesa da Ilha, gente. Essa foi uma das minhas últimas Barbies, né? Porque quando a Princesa da Ilha saiu, eu já estava me tornando uma pré-adolescente. Então, com o tempo, não só estava perdendo interesse por brincar, mas também a minha família estava perdendo interesse por comprar brinquedos pra mim. E a Rosela, ela tá praticamente perfeita. A única coisa é que os sapatos dela foram com Deus. O cabelo dela tá bem desarrumado, mas pelo menos ainda tem a coroa. O vestido tá em ótimo estado. Só preciso prender aqui o cabelo dela aqui atrás porque o elástico soltou. Mas ela tá em ótimo estado. Ela ainda tem o cabinho de pavão aqui, ó. Ah! Coisa linda! E ela vem com esse bichinho. Que eu não lembro agora o nome do querido. Se você assistiu Barba e a Princesa da Ilha e lembra o nome do querido desse bichinho aqui que era tipo um pai pra Rosela, você pode deixar aí nos comentários. Eu não me lembro. Sinto muito. Desse filme, eu só lembro que o pavão se chamava Azul e aquela elefanta ridícula que todo mundo odiava era aqui. Mas ela vem com esse bracinho assim que dobra pra você botar o bichinho no colo dela. Que eu acho que o sábado era pelo lado de cá, na verdade. Enfim, o bichinho ficava assim no colinho dela. Querida, esse panda vermelho. Eu até hoje me pergunto por que tinha um panda vermelho numa ilha tropical. Mas beleza. O da Barbie é pra você sentir, não pra você questionar. Ela, obviamente, né, já vai fazer 20 anos na minha mão, não canta mais. Mas a mesma coisa da varinha de luz da Anne. Eu acho que se eu abrir ali a parte que fica de bateria, se não tiver derretido, e eu trocar por baterias novas, talvez ela volte a cantar. Já vi colecionadores fazendo isso. Então, beleza. O vestido dela tá praticamente intacto. Como eu disse, tá bem bonito mesmo também. Então, esta é a Rosela, né? A Barbie princesa da Ilha. A última Barbie de filme que eu vou mostrar aqui, que ainda tá, digamos, intacta, e ela ainda tá completa, porque eu tenho os acessórios e tudo, é a Genevieve das Doze Princesas Bailarinas. Ela tá inteirinha, mas ela já não tem mais a magiazinha dela, que é o vestido que gira. É a mesma coisa, a bateria dela, no caso, fica dentro das pernas dela. Eu vou ver se eu consigo recuperar isso. Mas ela tá em ótimo estado pra uma boneca de quase 20 anos. O vestidinho dela tá todo direitinho, tá um pouco amassado, porque ela tava guardada, obviamente. O cabelo pode melhorar, mas eu não sei como fazer isso, porque, como ela é uma boneca eletrônica, né? Ela tem esse mecanismo do vestido que gira, eu não sei como é que eu posso mexer no cabelo dela, assim, danificar as partes eletrônicas da boneca. Mas as sapatilhas ainda estão aqui, e eu também tenho a gatinha Twyla. A única coisa é que a gatinha Twyla, ela vinha como se fosse um ornamento de árvores de Natal. Então, ela vinha com uma cordinha, assim, e essa cordinha quebrou, né? A partezinha que prende, a cordinha quebrou, mas eu ainda a tenho. E ela tem os braços, assim, articulados pra fazer. Posições de balé. E eu amo a Geneta. Como eu disse, eu também tenho a Barbie da Princesa Annelise, mas essa, infelizmente, foi com Deus. Os colecionadores vão me matar ao saber disso, mas é isso daí. Se alguém tiver uma Barbie da Annelise pra me dar, eu aceito. Se não, eu aceito o Pix também pra poder comprar, porque eu dou uma oferta maravilhosa da Barbie da Annelise com a Barbie da Érica, completinhas. Então, se vocês tiverem um Pix pra me dar, eu aceito, que aí eu compro. Mas, enfim, eis aqui a Genia vive, e ela é uma das minhas varas de filme favorito também, até porque na época que eu ganhei ela, eu tava no balé. Então, eu tinha essa coisa da bailarina, e ela... Eu tenho mais uma Barbie de filme que tá muito boa, eu só não digo que ela tá em perfeito estado, porque ela tinha um negocinho no cabelo que soltou, eu ainda tenho guardado, mas não botei na cabeça dela de novo, que é a Barbie Fairy Topia. Ela tá lá em cima na minha estante. Vou até pra pegar. Essa aqui é a minha Barbie Fairy Topia, ela fica nessa posição lá em cima na minha estante. E ela tá em ótimo estado também, tem os sapatinhos, ela tem aqui um pouquinho de poeira também, porque ela fica exposta. O cabelo dela ainda tá no penteado original, as asas não acendem mais, mas é aquele mesmo negócio que eu já falei pra vocês. Pode ser que, quando eu colocar novas pilhas, ele volte a acender. O cabelo dela, como ficava colocando aqueles elásticos, e os elásticos ficavam estourando, nossa, ela tá com muita poeira. Eu tenho que limpar você. Só que a fada do campo, né, que é essa Barbie daqui do Fairy Topia, ela tem uma rosa que fica assim na cabeça dela, mas a rosa, como vocês já devem ter suspeitado, soltou. Eu ainda guardo, porque eu quero, sei lá, colar em alguma coisa na cabeça dela depois, pra ficar direitinha. Ela tá aqui. E eu tenho o Beeple também. O Beeple veio com ela, e ele fica dentro de uma canequinha, que eu guardo lá em cima também. Então, essa é a minha última Barbie de filme, no caso. Então, não foi a Genevieve, foi a Fada do Campo, Elina, do Barbie Fairy Topia 1. Eu não tenho as outras do Barbie Fairy Topia, porque essa, pra mim, é uma das mais bonitas. As outras, eu acho que as obras são muito grandes e tal, mas eu gosto muito dessa. Agora, vamos falar de Barbies que não são de filmes, e eu tenho algumas aqui que ainda tem a roupa completa. Eu vou começar com uma das mais recentes, que é essa daqui, que era uma... Essa nem é a Barbie, na verdade. Essa é a Summer, daquela coleção mechas coloridas. O cabelo dela eu lavei recentemente, mas se vocês olharem, dá pra ver uns reflexos lindos, de azul, rosa, roxo. Porque essa linha de bonecas, elas vinham com uma espécie de uma prancha que vinha com uma tinta. Você selecionava uma mecha do cabelo da boneca, e você passava aquela prancha, e a mecha do cabelo da boneca ficava colorida. A ideia era depois a criança poder lavar o cabelo da boneca e ela ficar com o cabelo normal de novo. Mas como vocês podem ver, eu demorei tanto pra lavar o cabelo da minha que ela ainda está com algumas mechas coloridas. Ela vinha com uma outra roupa, na verdade, essa também é dela, né? Essa roupa aqui é dela também, um pequezinho. Mas a roupa que ela vem vestindo é outra, que eu acho que eu ainda tenho em algum lugar do meu armário que eu vou encontrar essa outra troca de roupa, né? Que ela tem um cordão e tudo mais. O sapato dela original está aqui. Ela não vem com brincos. Essa é uma época da Barbie que ela não vem com brincos. Também não lembro se ela tinha um acessório de braço, tipo um braço e leite de alguma coisa. Mas eu comprei a Summer justamente porque ela era a de roupinha rosa. A Barbie dessa coleção, se eu não me engano, não usava verde. E se fosse hoje em dia, eu compraria a Barbie. Eu não lembro qual era exatamente o nome dessa coleção, mas eu lembro que era alguma coisa de Mestres Coloridas e essa foi uma das últimas Barbies que eu comprei durante a minha infância. E eu falo isso, ah, durante a minha infância, como se eu tivesse comprado a Barbie depois. Não comprei, mas pretendo. Mas enfim, essa foi uma das últimas, então eu brinquei pouco com ela. Tanto é que ela está com um estado até melhor. Só tem um fio de cabelo dela que está meio frisado porque ela vem com muitos acessórios para botar no cabelo. E durante a maioria desses anos, ela estava com uma presilinha aqui que é em formato de lacinho. Então o cabelo dela ainda está frisado nesse cantinho porque era onde ficava o fecho da presilha. Mas ela está aqui ainda maravilhosa. Eu também tenho essa Barbie aqui porque antes da Barbie fashionista que a gente tem hoje, essa linha de fashionista, a gente tinha a Barbie fashion fever. Ela ainda está com a roupa original, essa sainha, esse par de botas azuis, essa blusa com pelinhos que eu acho que ficava na minha mente assim. Com o ombro, a amostra. O cabelo dela sempre foi o meu favorito porque tinha essas mechas azuis. Então, quando eu ganhei essa Barbie, eu só queria ser ela na minha brincadeira. Eu só queria brincar com ela. Ela tinha brincos de argola que infelizmente quebraram. Esse lado ainda tem um resquício, o outro, né, só... Parece que ela está usando brincos desiguais, mas eu vou ver se eu acho na internet. Brincos de Barbies para ver se eu consigo trocar. Ela tem esse braceletezinho aqui também. E ela vinha com suporte, só que o suporte dela, eu não sei onde foi parar. Mas a Barbie continua aqui. Então, essa daqui era uma Barbie fashion fever, que era a linha que existiu antes das fashionistas. Essas daqui são muito boas, gente. Também da série das últimas Barbies que eu ganhei, barra comprei, nós temos aqui as Barbies pompondivas. Essas duas. No caso, essa é a Barbie e essa é a Tereza, né? Eu coloquei elas no penteado original de acordo com a caixa delas, porque elas vinham com esse penteado, mas ao mesmo tempo o cabelo vinha preso aqui atrás. Então, eu soltei porque o cabelo dela estava uó. Então, eu lavei o cabelo das duas e coloquei nos penteados que deveriam ser os penteados delas da época. Então, essa aqui é a Tereza e essa daqui é a Barbie. Ela ainda está com o cabelo um pouco marcado, porque como eu disse, elas vieram com o cabelo penteado e preso aqui atrás. E elas vinham com um suportezinho que elas eram as Fly Girls, né? Que a gente chama. Na verdade, no cheerleading, que agora eu sou cheerleading, não posso falar com a propriedade, a gente chamava de Flyers, mas o set delas duas se chamava Fly Girls. E o que que acontecia? Tinha um suporte que aí você botava uma na frente da outra e aí você puxava uma alavanca e ela ficava assim, em cima da coleguinha. Era muito legal esse suporte. Como eu já falei pra vocês, eu perdi. E o que eu acho mais interessante, eu até mostrei isso lá no meu Instagram, é que essas Barbies, elas têm um corte diferenciado aqui na parte das pernas, pra que elas fiquem com a perna abertinha assim. Dessa forma, não importa se você botou a Barbie ou a Tereza na frente, quando você puxava o gatilho, ela encaixava certinho aqui. Ela dava uma pirueta, né? Ela fazia tipo... E parava. Assim, em cima da coleguinha. Então, elas duas têm um corte diferente na parte aqui da perna, na virilha, por causa disso, do que uma Barbie como essa daqui, por exemplo, que fica com a perna juntinha. E essa linha aqui é muito inspiradora, porque hoje em dia, como eu falei, eu comecei a praticar cheerleading na faculdade. Tenho essas duas aqui, que por muito tempo foram as minhas favoritas também. E eu queria muito ter as outras dessa linha. Eu sei que tem um set que é da Raquel e da Niki, que elas fazem essa mesma pose, né? De ficar uma em cima da outra. E a gente tem uma linha de bonecas que elas ficam dando cambalhotinhas assim, né? Que são as twirl girls. E eu queria muito conseguir essas bonecas. Elas devem estar o olho da cara hoje em dia, mas se eu tivesse a oportunidade, é sempre ver o que eu poder ter todas as cheerleaders, né? Todas as pompondidas, que era uma da linha. Inclusive, o meu penteado de hoje está inspirado nessa Barbie. Só que nela os twists são muito maiores, então eles ficam pra trás e os meus ficaram de cima pra frente. Eu acho que eu tenho uma antiga assim. Essa daqui é uma Barbie da linha básica. Eu não tinha nenhuma coisa na caixa dizendo se era Tereza, se era outra amiga da Barbie. Mas é uma Barbie da linha básica que eu tenho até hoje. Se eu não me engano, eu achei os sapatos dela, se não eram os dela, eram da Barbie Chique, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funcionava. E o cabelinho dela é assim mesmo. Ela vinha com esse negócio assim frisadinho. Essa é a roupa original dela, ela não tinha nenhum acessório. Ela também é dessa leva de barbas que não tinha branco. E a fibra do cabelo é essa que quase não tem brilho, que parece realmente um cabelo natural. Porque tem algumas barbas que tem um cabelo mais plástico, tipo o dessa daqui, que é bem brilhoso. E eu gostava muito dela porque eu usava esse batom vermelho. e eu achava essa barba muito bonita. Essa daqui ela tá basicamente irreconhecível, mas é uma Barbie Chique também, né? As Barbie Chique, gente, na época lá de 2003, 2004, 2005, eram Barbies que vinham com uma roupinha básica, sabe? Um vestidinho. Hoje em dia a gente encontra essas Barbies com vestidinho, com estampa de coração, de estrela, de borboleta. na época eram outros tipos de estampas e o nome da linha era Barbie Chique e essa é uma dessas Barbies. Só que a roupa que ela tá usando, na verdade, é uma calça de uma Barbie dessas paraguaias, que não me comprou, Essas barbas piratas. E esse suéter, na verdade, eu fiz usando uma meia velha que eu tinha aqui em casa que ia pro lixo, então eu transformei num suéter de bar. Assim ela ficou. Ela tá com o nariz e a boca um pouquinho ralado, mas eu posso tentar consertar isso. O cabelo dela tá preso, apesar de esse não ser o penteado dela porque ela tem o cabelo solto. Mas é isso aqui. Essa, se eu não me engano, foi a Barbie Chique de 2004 e eu tive também a de 2005. Só que a de 2005 aconteceu uma catástrofe com ela porque, como eu disse, muitas vezes minhas Barbies da infância eu guardo, né, comigo até hoje e quando eu era um pouco mais nova tinha priminhas menores minhas que vinham aqui pra casa às vezes e minha mãe deixava brincar em torno de minha barra sem, assim, passava por cima do meu consentimento mais, né, pelo que se eu negasse eu ia ser ruim. E aí numa dessas vezes arrancaram a cabeça da minha Barbie Chique de 2005 e hoje eu consegui tirar um pouquinho, né, do pescoço dela que eu tô quebrada. Essa daqui também já tá com uma leve uma leve coisinha aqui no pescoço dela também então eu acho que ela seria a próxima a perder a cabeça e eu vou comprar um corpo made to move, né, que eu vi aqui na show e as pessoas vendem meus corpos na Barbie pra você trocar principalmente pra quem é colecionador e gosta de ficar com o botão da Barbie nas poluzinhas e eu vou colocar na cabeça daquela minha Barbie. Também tenho esse titã aqui, gente, essa é a Midi pra quem não sabe a Midi é a melhor amiga da Barbie foi uma das primeiras amigas da Barbie que foram lançadas só que essa não é a roupinha dela essa roupinha aqui na verdade é de uma boneca das Spice Girls mas eu aproveitei muito mais a roupinha do que a boneca em si então eu botei essa roupinha agora na Midi porque a roupa original dela eu não sei que fim levou e eu não sei se vocês lembram daquela polêmica da Barbie grávida que foi descontinuada que inclusive vai estar no filme também era a Midi, gente era a Midi não é essa Midi essa Midi aqui já era do aniversário de um ano e essa é a filhinha dela a Nikki então a Midi ela vem com esses bracinhos aqui sem articulados esse daqui tá bem soltinho mas esse tá mais preso e aí você segurava né, neném aqui era um set de aniversário então vinha a Midi a neném e os presentes né, vinha o bolo vinha o cachorrinho mas hoje em dia se eu tenho a Midi e a neném é muito eu acho que eu ainda tenho o cachorrinho mas eu tenho que procurar ele e eu achei a gatinha Twyla da Genevieve gente essa aqui é a gatinha Twyla no caso aqui em cima ela tinha uma cordinha que você ficava com ela pendurada mas a figurinha dela é assim uma gatinha bailarina muito bonitinha e pra finalizar esse vídeo com as duas últimas Barbies digamos assim que eu tenho aqui que estão apresentáveis ainda pra serem mostradas nós temos a Barbie California Girl ela também tá com a roupinha dela original ela não vem com sapato ela é a Barbie do pé chato se eu não me engano eu ainda tenho o protetorzinho solar dela os óculos que eram azuis ela vinha também com uma prancha de papelão que foi com Deus nessa altura do campeonato e além da Barbie eu também tenho o Blame esse daqui não é o Ken porque não sei se vocês eram nascidos nessa época mas houve uma época que a Barbie não namorava mais o Ken ela tava com o Blame e esse aqui é o Blame da época ele também ainda tá com a roupinha original dele ele vinha com um par de óculos também se eu não me engano era meio laranjinho os óculos dele a roupa dele tá quase caindo o tempo todo porque o coisa dele foi com Deus né o Velcro o cabelo dele cheio de gelo tem que dar um banho nesse boneco urgentemente como medida emergencial e eles são da mesma linha que era a linha California Girl e eles tinham um cheirinho de chocolate hoje em dia eles tem cheirinho de morte mas enfim a Barbie ela tá com um cheirinho melhor ainda porque eu dei banho nela recentemente já o Blame ele não vê água desde que ele chegou na minha casa então eu tenho que dar um banho bem dado nele lavar essa roupa dele que também tá imunda e né esse daqui é o meu casal de California Girl e California Boy no caso eu tinha um outro Ken mas assim como a minha Barbie Chique de 2005 ele perdeu a cabeça e como vocês podem ver nessa população super lotada de Barbies tendo apenas um Blame e um Ken vocês já podem adivinhar que ou as minhas Barbies eram solteiras ou elas praticavam a bissexualidade assim como a dona dela enfim pessoal essas foram só algumas das Barbies que eu colecionei ao longo da minha infância mas eu tenho muitas outras que ou infelizmente eu realmente não tenho mais comigo porque eu perdi de alguma forma elas estragaram ou são Barbies que estão guardadas bem lá no fundo da garagem eu posso tentar achar elas pra vocês e trazer elas aqui pra gente falar um pouco mais sobre essas bonecas maravilhosas que eu tive prazer de ter durante a minha infância eu tive o prazer de poder brincar de poder imaginar de poder sonhar e claro de poder construir o meu futuro de certa forma que hoje eu me tornei uma Barbizinha porém eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem ao tempo comigo muitas Barbies dos anos 2000 aqui mas eu espero que esse vídeo tenha te alegrado de ter trazido alguma coisa tenha dado um hypezinho pra você ver o filme da Barbie também agora que vai sair nos cinemas e é claro se você gostou de acompanhar é só deixar o seu like aqui embaixo e se ainda não for inscrito no canal se inscreva é só clicar no botãozinho vermelho aqui você não paga nada mais por isso mas lembrando que esse conteúdo assim como todos os outros que eu produzo só é possível graças às pessoas apoiadoras do Lunática se você ainda não faz parte desse clube mas quer ajudar o Lunática a continuar existindo é só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo além dos meus links de outras redes sociais pra vocês acompanharem os meus conteúdos fora do YouTube você também encontra a nossa chave Pix o PicPay também o clube do canal e o apoio se caso você queira e possa fazer uma doação mensal aí em formato de assinatura mas caso você não possa ajudar financeiramente não tem problema só de você assistir esse vídeo até o final curtir e compartilhar com todas as suas amizades já me ajuda pra caramba e eu fico muito muito grata e também gente deixa aqui nos comentários se você teve alguma Barbie na infância qual era o seu sonho de consumo dentre as barbes qual é a Barbie que até hoje você está procurando pra colocar na sua coleção e mais uma vez obrigada por acompanhar esse vídeo eu vejo vocês no próximo beijos e tchau tchau